Deputado mineiro lamenta a morte da irmã em desabamento de Deque em restaurante de Porto Alegre. Ana Elisa Andrade Genaro Oliveira, de 26 anos, nasceu em Belo Horizonte e foi morar em Porto Alegre em 2016. A jovem é irmã do deputado estadual pelo PSD Leandro Genaro. Abre aspas. Hoje estou muito triste com a partida trágica da minha irmã. Peço a Deus que console nossos corações. Até a glória minha. Fecha aspas. Esse foi o desabafo publicado em uma rede social, na tarde desta segunda-feira, 19, pelo deputado estadual Leandro Genaro, PSD, ao lamentar a morte da sua irmã caçula, Ana Elisa Andrade Genaro Oliveira, de 26 anos após desabamento do Deque de um restaurante em Porto Alegre no Rio Grande do Sul, na noite de domingo, 18, leia a postagem abaixo. Segundo informações da assessoria do deputado, assim que souberam do acidente, os familiares foram para Porto Alegre acompanhar de perto dos trâmites para traslado do corpo da jovem para Belo Horizonte. A jovem é nascida em Belo Horizonte, morava em Porto Alegre desde 2016. A Ana Elisa era formada em medicina veterinária. G1 tenta contato com os familiares da vítima. A jovem morreu após o desabamento do Deque do Restaurante Marina das Flores em Porto Alegre, na noite de domingo, 18. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde da capital, na manhã desta segunda-feira, 19. A jovem teve uma parada cardiorrespiratória e foi submetida a um processo de reanimação assim que retirada da água. Ela foi encaminhada ao hospital com vida, mas faleceu 2 horas e 15 minutos. De acordo com a Prefeitura, apenas a autópsia poderá esclarecer a causa da morte. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, SSP Rio Grande do Sul, cerca de 50 pessoas que estavam no local caíram na água. Seis equipes do Corpo de Bombeiros Militar, duas por água e quatro por terra, participaram do resgate. O proprietário do local foi ouvido pela polícia. Ainda não se sabe o que ocasionou a queda do Deque. O restaurante está fechado e sendo periciado. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.